Tosse por mais de 15 dias, acompanhada ou não de cansaço, perda de peso e febre baixa no final da tarde são os principais sintomas da tuberculose, que só neste ano fez 470 novas vítimas no Amazonas, números que deixam em alerta especialistas em saúde. Esta pneumologista alerta sobre os riscos e quanto antes o diagnóstico da doença, maior a chance de cura, mas segundo ela, o tratamento precisa ser feito até o final. Iniciando o tratamento, a gente conseguiu concluir os seis meses de tratamento, correto? Porque a maior preocupação nossa hoje também é o abandono do tratamento. É o paciente que inicia, melhora e depois larga. Quando ele volta, ele volta pior, às vezes resistente à droga e isso contribui para que essa prevalência e incidência aumente mais. Nesta segunda-feira, iniciou a Semana de Combate à Tuberculose aqui no Estado. A programação acontece todos os anos em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Doença, que é no dia 24 de março, com a intensificação das ações que são desenvolvidas pelas UBS no combate da doença. É para a gente conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico e do tratamento correto para que possamos reduzir a incidência da doença no Amazonas. Nós temos o primeiro lugar no Brasil e isso que nós queríamos que ocorresse essa redução. E aqui no Estado, outra doença preocupa a população e especialistas em saúde. O H1N1 já fez 27 vítimas fatais, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Para esta pneumologista, a tuberculose não tem relação com influenza. Mesmo assim, ambas precisam ser diagnosticadas a tempo e o tratamento finalizado. Uma imunidade baixa após uma gripe pode ser que, nesse caso, os pacientes passem a ser um sintomático respiratório e, nesse caso, a gente descobriu a tuberculose. É como se fosse ela um fator desencadeante, mas não é um fator causal à gripe. A gripe é uma doença pela influenza e a tuberculose é pelo micro bactérium tuberculose. A programação da Semana de Combate à Tuberculose deve se estender até o dia 29 de março.